Música Música É rápido mesmo, só melhor Música Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a rota grande Passa dentro da gente Vai fazer surpresa Crente aqui, canta que é rápido Ele já foi e foi Mas eu a igreja É que você vai deixar aqui Música Não vai tirar Música Ele está recordado Segura, segura, segura Música 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 Música